O odontólogo Caio Alves, que participa toda sexta-feira aqui do nosso programa, ele que é da Caicó Sorridente, né? E traz pra gente aí informações, dicas bacanas aqui para os ouvintes do nosso programa. E hoje vai falar sobre a saúde bucal dos idosos. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. Mais uma vez aqui, Marcos, mais uma sexta-feira e depois dessa grande festa de Santana, voltando às nossas programações normais. A vida recomeça após a festa, né? A vida recomeça após a festa e parece que o mês de agosto ele vem com aquela mistura que demora mesmo a passar, porque eu estava lembrando, hoje ainda é dia cinco. Pois é. O idoso, ele tem que se preocupar com a sua saúde bucal mais ainda? Marcos, a gente costuma dizer que existem dois grupos de pessoas que a gente tem que ter um cuidado muito especial. Um deles são as crianças, né? Que é porque as crianças? Porque as crianças possuem características que demandam um tipo de especificidade no seu tratamento e que a gente tem que ter uma maior atenção. E o outro, o grupo dos idosos, porque também possuem outras características, possuem fatores que levam a gente a ter e ligar nossas antenas para tratar de uma maneira específica também. Então, justamente por isso, eu trago hoje informações, dicas, também para os nossos ouvintes idosos, com relação à sua saúde bucal e os cuidados que essas pessoas devem ter. Vamos lá, então, aos principais. Você que é idoso, preste bem atenção nessas dicas maravilhosas. Primeiro, a gente tem que entender, Marcos, que existe uma tríada, existem três coisas que são importantíssimas. É a saúde bucal ligada à saúde orgânica. Vamos diferenciar. Saúde bucal, o que é? Saúde bucal é a saúde da nossa boca e a saúde orgânica é a saúde do nosso organismo, do nosso corpo como um todo, de todos os sistemas. E essa saúde bucal pode estar completamente ligada à nossa saúde orgânica. Porque o indivíduo que tem uma inflamação dentária com foco de infecção, ele não só está correndo o risco de uma infecção maior em sua boca, como também dessa infecção deliberar-se ou migrar para o restante do nosso organismo, do seu organismo, no caso, o organismo dos idosos. E as pessoas jovens, claro, que estão susceptíveis também, mas os idosos com maior número de acontecimentos, então já estão bem mais susceptíveis a esse tipo de acontecimento. Um tipo de doença muito causada por migração de bactérias do meio bucal através da corrente sanguínea são as endocarditis bacterianas, que a gente conhece muito bem. Então, problemas do coração causados por uma bactéria que foi inicialmente proliferada no nosso meio bucal. Então, a gente sempre traz esse exemplo para que as pessoas fiquem ligadas e entenderem que a saúde bucal é muito importante. Então, os idosos têm que ter, sim, uma correta higienização, como a gente vai falar já já sobre isso, e procurar também o atendimento, ajuda específica, que ajuda do profissional odontólogo. Então, eu sempre faço essa ligação de saúde bucal, saúde orgânica, com o restante da tríade, que é a autoestima, a autoestima do idoso. A gente sabe, Marcos, que a autoestima de qualquer pessoa, independente da idade que essa pessoa tenha, a autoestima está ligada diretamente com a depressão. E os idosos do mundo atual, desse mundo global, os idosos têm um maior número de idosos com a doença depressão. E essa doença depressão, por muitas das vezes, está ligada com a autoestima do paciente em questão, da pessoa em questão. Seja ela autoestima por causa da pele, por causa de alguma ferida que esse paciente trata, por causa de perda de cabelo, e também por causa dos dentes do paciente. Então, esse paciente tem uma diminuição, tem uma diminuição nessa sua autoestima, e essa autoestima influencia diretamente no sentimento, na felicidade desse paciente, e isso pode desenvolver a doença que a gente conhece como depressão, que é uma doença muito séria e que tem tratamento específico, existem pessoas específicas, profissionais específicos para tratar essa doença, mas que, claro, pode ser evitado, muitas vezes, com cuidados básicos, autocuidados, cuidados com a saúde geral, e isso incluindo a saúde bucal. Então, vamos falar agora das principais doenças que acometem os idosos. Eu começo, Marcos, com uma doencinha chamada, um probleminha chamado de xerostomia. Pouca pessoa conhece por esse nome. O que é a xerostomia? Xerostomia nada mais é do que a diminuição da produção de saliva por esse paciente, por essa pessoa. No caso, os idosos têm essa característica de uma menor produção de saliva devido à hipoatividade, diminuição da atividade das glândulas salivares. Então, quando existe essa hipoatividade, existe a hipossalivação. Então, essa hipossalivação, o que é que causa a sensação? Principalmente a sensação de boca seca. E a sensação de boca seca, para os idosos, se você perguntar a algum idoso que tem a xerostomia, que tem a sensação de boca seca, ele vai relatar para você que é horrível. Essa sensação. Só sabe da sensação de boca seca quem tem esse problema. A sensação de boca seca leva a ferimentos muito mais facilmente na mucosa. Qualquer problema que a pessoa tenha na boca, qualquer alimento mais rígido vai cortar a sua mucosa, porque o alimento não tem como deslizar tão bem. A xerostomia leva a diminuição de saliva. A saliva é responsável pela remineralização dentária. Então, os pacientes fatalmente irão ter mais sensibilidade, mais susceptibilidade a desenvolver a doença cárie, porque a saliva faz esse tipo de proteção. Então, esses pacientes que têm esse tipo de xerostomia têm que procurar também tratamento para procurar algumas soluções para esse tipo de problema. A gengivite também, que a gente já bateu nessa tecla bastante vezes aqui no programa, com relação à inflamação da gengiva. Os pacientes idosos possuem também, geralmente, uma gengiva mais inflamada, mas, Marcos, muito por causa do não cuidado e por causa da falta de informação. Infelizmente, os idosos de hoje são pessoas que viveram a fase da odontologia mutiladora. A odontologia de 30, 40, 50 anos atrás era uma odontologia que simplesmente extraía dentro das pessoas. Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Então, eles viveram essa fase de mutilação da odontologia e não tiveram a oportunidade de conhecer a odontologia hoje, que é uma odontologia muito mais acessível, uma odontologia muito mais preventiva do que uma odontologia curativa. E essas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, eles pagam um preço que nem é culpa deles de terem nascido naquela época e, infelizmente, não ter tido acesso a uma odontologia de qualidade. Mas dá para recuperar esse prejuízo ou não? Dá para correr atrás do tempo perdido e correr atrás e transformar uma saúde bucal indevida em uma saúde bucal de qualidade e conseguir ter uma maior qualidade de vida para conseguir concluir a vida aqui nesse plano de maneira muito satisfatória. Porque a saúde bucal em baixa ela reflete, como a gente viu anteriormente, na saúde orgânica como um todo. Então, se você sente uma dor diariamente em um dente e essa dor se transforma em uma dor crônica, você se acostuma a viver com aquilo. Mas a sua qualidade de vida está lá embaixo. Porque ninguém consegue viver bem com dor presente. Ouvindo pergunta se pouca saliva provoca mau hálito. Com certeza. A pouca salivação é um fato que está completamente ligada ao mau hálito. Mas não somente a hipossalivação. também é os fatores de risco também como a gengivite, periodontite, placa bacteriana que está presente naquela cavidade. Então, é bom procurar sim um atendimento, fazer uma limpeza de maneira mais corriqueira de seis em seis meses, pelo menos. Em alguns idosos, a gente até indica de três em três meses para que isso seja combatido de maneira mais efetiva. Outra doença muito presente nos idosos, Marcos, é a candidíase, que é uma placa esbranquiçada na boca desse paciente, que por vezes causa uma inflamação, até uma erosão. E isso pode ser causado, isso pode ser acompanhado de sintomatologia dolorosa. E essa candidíase, muitas das vezes, está completamente ligada a não escovação e não uso dos outros instrumentos que são indicados para se fazer a higiene oral. E essa candidíase também pode estar completamente ligada aos pacientes que são usuários de prótese, que não fazem a correta higienização. Vou passando de maneira mais rápida, porque eu vou chegar no final para poder falar dos cuidados gerais que esses pacientes devem ter com sua saúde bucal. E isso também é muito importante a gente frisar que o câncer de boca também é um problema frequente. Graças a Deus, é o menos prevalente, mas é um fator, é uma doença que, claro, a gente conhece como o nome de câncer. Isso já leva a gente a ter um pensamento muito temeroso, mas realmente o câncer de boca ele costuma ser muito agressivo. E o câncer de boca está completamente ligado a infecções fúngicas, infecções bacterianas, e a mais higienização. Então, quando essa pessoa consegue fazer com que o seu meio seja propício ao desenvolvimento de doenças, o que é um meio propício? É um meio sujo, um meio com pH ácido, um meio que a gente não escova, não usa fio dental, não usa enxaguante. Essas pessoas fatalmente irão ter maior risco de desenvolver doenças mais sérias. Tem mais doenças? Vamos falar agora só sobre cuidados. Os cuidados que esses pacientes devem ter. Que era justamente isso que eu queria falar e focar no programa de hoje. Primeira coisa, escovação dentária. Escova os dentes. Quem somente tem dentes? Sim, só usa escova quem tem dentes ainda em boca. Max, e se eu tiver só dois dentes na boca, eu uso a escova? Sim, uso a escova para aquele tipo de problema que você tem. No caso, você é um edentro parcial, possui poucos dentes na boca, mas ainda assim precisa escovar e cuidar desses dentes porque eles podem ser foco de infecção. Então, possui dentes na boca, uso de escovação, uso de creme dental, uso de fio dental, todos os dias após as principais refeições. Outra questão muito importante, higienização da língua. A língua é um músculo, que ele tem uma estrutura pilosa, como se fosse uns pelinhos em sua superfície e você tem que fazer a correta higienização, pode ser com escova normal, convencional, como também pode ser com limpador de língua, uma escova específica só para a língua, fica a critério do paciente. O importante é desorganizar aquela sujeira, é remover aquilo que está sobre a superfície lingual. O uso de fio dental, muito importante também, muito importante usar o fio dental quando o paciente tem presença de elementos dentários. os idosos, infelizmente, como eu acabei de falar anteriormente, não existiam esse costume de ter esses devidos cuidados devido à falta de informação. Então, os idosos devem sim usar fio dental nos dentes que estão presentes ainda em sua boca. E para os pacientes que não têm dentes, como é que faz essa higienização? Faz o bochecho com água, você pode usar também uma colherzinha pequena de bicarbonato de sódio para fazer esse bochecho, ajuda muito. E você pode fazer a higienização com uma gase ou uma fraldinha, coloca no dedo, usando a clorexidina, que é um antisséptico bucal, você vai usar em toda a mucosa, em todo rebordo, em toda a gengiva, falando o nome mais popular, para remover o excesso de alimento que ali fica organizado. Pacientes que usam próteses, mais uma vez, batendo nessa tecla, dormir sem a prótese, dar um descanso, higienizar bem a prótese, remover a prótese para dormir, não dormir com a prótese em boca, porque isso acaba gerando um maior risco de doenças inflamatórias. Pacientes que têm dentes sensíveis, usar um creme dental específico para sensibilidade, procurar ajuda de um profissional para gerar uma dessensibilização, porque o dente sensível é um problema crônico e é um problema que a gente sabe que é muito ruim de ser tratado e muito ruim de conviver com ele, então deve sim procurar ajuda, usar um creme dental indicado pelo seu dentista, existem alguns bons cremes dentais para tratar esse problema específico, então você tem que procurar ajuda com o profissional. Outra coisa muito importante, Marcos, a ingesta de água, é muito importante esse idoso ingerir bastante água para facilitar a lubrificação de sua boca, até mesmo induzir a produção de saliva e ter uma alimentação saudável, uma alimentação que seja, eu não vou falar de alimentação porque não é a minha praia, mas que seja uma alimentação saudável, claro, dando atenção principalmente à comida com o T ou menos calórico, uma comida mais saudável, uma comida mais orgânica, uma comida mais natural, não vou me ater a falar sobre o tipo de alimento que esse indivíduo deve fazer o uso, mas claro que todo mundo sabe o que é saudável e todo mundo sabe o que não é saudável. Aquilo que é enlatado, aquilo que é embutido, aquilo que é vendido em supermercado, aquilo que é embalado é menos saudável do que aquilo que é produto da nossa terra, que dá através da cultivação. Então, dá preferência ao tipo de alimento realmente natural porque vai estar facilitando não somente a higienização da boca como também estará facilitando a sua saúde orgânica como um todo. Ouvindo pergunta assim, Caio, minha filha vive com uma irritação no céu da boca, isso é normal? Não, não é normal. Tem que procurar entender qual tipo de irritação é essa e entender para poder tratar. Porque irritação no céu da boca de maneira prevalente, de maneira que não sana o problema, que vai e volta, tem alguma coisinha errada e isso que tem de errada a gente tem tratamento para isso para poder facilitar a vida dessa pessoa. Ouvindo pergunta, como fazer a limpeza da prótese? Pergunta interessante, a limpeza da prótese, o paciente deve remover essa prótese, colocar em um copo com a solução de água, eu sempre indico colocar três gotinhas de água sanitária dentro desse copo, deve deixar embebida sobre a água durante algum tempo, pode remover essa prótese, usar sabonete neutro com uma escova específica e higienizar essa prótese com uma escova específica utilizando um sabonete neutro. Pasta de dente na prótese é indicado? Não, porque a pasta de dente é um abrasivo, ela vai tirar a lisura da prótese, quando tira a lisura da prótese, a prótese fica mais rugosa, fazendo com que haja mais facilidade de acúmulo de alimento na resina da prótese, então isso não é indicado, indicado é usar um sabonete neutro, até mesmo um detergente neutro com uma escova específica. E pode passar a noite toda com a prótese dentro do... Porque muitos idosos usam desse costume, né? Pode passar a noite toda dentro da água com três gotinhas de água sanitária para poder fazer aquela correta desinfecção. Aí quando acordar, lava a prótese? Existe, Marcos, eu não vou falar de marca, mas existem umas pastilhas que elas parecem um sonrisal, não vou falar de marca, mas vende nas principais farmácias, essas pastilhas são simplesmente maravilhosas para a higienização de prótese. Olha a dica aí, né? Essa pastilha coloca dentro da água, ela vai causar aquela capacidade de efervescência, você deixa a pastilha, deixa a prótese dentro dela durante três, quatro minutinhos, remove a prótese e com a própria água gerada pela pastilha você escova. Não precisa mais do que isso, essa é a maneira mais fácil de fazer a higienização. Aí nesse caso, com a pastilha, não precisa passar a noite dentro da água? Não precisa, não precisa. A pastilha já faz esse papel de desinfectante e o papel também de detergente de limpar a prótese. Essa pastilha vem nas principais farmácias e o paciente pode ter acesso a ela. Então é muito importante também fazer o uso de alguns materiais de boa qualidade que já existem no mercado. Muito bom, olha só, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente que fica na, é a clínica odontológica localizada na Avenida Ceridó 384 no centro de Caicó. Telefone 99891-0201-3421-4421 e o Instagram é muito fácil, é só Caicó Sorridente. Arroba Caicó Sorridente. Lá tem todas as informações. Todas as informações, postagem com dicas, às vezes a gente lança alguns vídeos interessantes. Então quem quiser nos seguir no Instagram, arroba Caicó Sorridente. Obrigado, Caio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, ouvintes. 17 horas e 42 minutos.